Fala aí, menor, beleza? Hoje estamos aqui pra falar sobre o que aconteceu no STJ e no TJPE e outros órgãos que foram invadidos aí, supostamente invadidos, não sei, mas vamos conversar depois da vinheta. Toca aí a vinheta aí pra gente ir. Fala aí, pessoal, então. Sou o professor Alfredo e hoje a gente vai falar sobre o que é o ransomware e sobre os acontecidos nos últimos dias aí no nosso querido Tribunal de Justiça, no nosso superior, no nosso... Tudo que é lugar que aconteceu aí no Brasil. Pra começar, antes de tudo, a gente tem que saber o que é um ransomware. Porque o pessoal falou invadir, invadir, foi hacker, não sei o quê, mas ninguém explicou direito. Eu vi um monte de reportagem e o pessoal não tava muito sabendo o que dizer. Então vamos lá. Primeira coisa, o que é um ransomware? Ransomware é um tipo de software malicioso, é um malware, que ele sequestra os dados e ele cobra resgate por isso. Então o termo ransomware, o ransomware vem de resgate e o ransomware seria de software. Então seria um software que pede resgate. dos dados. Vamos fazer essa tradução assim, livre? E a função dele é basicamente essa. Ele vai infectar os computadores, criptografar os dados e pedir resgate depois. Basicamente é isso que acontece. Para tudo que você tá fazendo aí, você que chegou agora e tá vendo o vídeo, se inscreve no canal. Muita gente assiste os vídeos e não se inscreve no canal. Então se inscreva no canal, clica aqui em se inscrever e se puder curte o vídeo, valeu? Então lembra disso. Vai lá. Antes da gente começar a falar sobre o que aconteceu no STJ, a gente tem que falar o seguinte. Quais são os tipos de ransomware? ransomware? Na verdade não é um vírus. O pessoal dá uma generalizada dizendo que é vírus, mas não é. É um tipo de software malicioso, como o vírus também é. Só que o vírus é um software malicioso que afeta outros arquivos e programas na intenção de diminuir o desempenho do computador. E o ransomware é um software que tem a função de criptografar os arquivos ou computador e pedir resgate por isso. Então a gente tem dois tipos de ransomware para começar a nossa conversa. Primeiro tipo de ransomware é o ransomware locker. O que é o ransomware locker? É aquele tipo de ransomware que impede que a pessoa ou a vítima utilize o computador. Então na hora que você é afetado pelo ransomware locker, o computador fica travado. Você liga o computador, aparece uma mensagenzinha dizendo assim, olha, seu computador foi sequestrado, seus dados, não sei o quê. Se você pagar em Bitcoin, você vai receber a chave e vai liberar. É isso que aparece. Parece uma mensagem no computador. Então você não consegue utilizar o computador. Se você quiser utilizar isso, você vai fazer o quê? Formatar a máquina. Só que você vai perder todos os dados que estão ali dentro de qualquer jeito porque eles estão criptografados. Mesmo que você formate e tente recuperar, os dados são perdidos. Outro tipo de ransomware é o ransomware cripto, que foi o que afetou o STJ, o TJPE e outros lugares aqui no Brasil. Foram até 1.200. E esse ransomware cripto, qual é a função dele? Ele deixa o computador ser utilizado normal. Ele tem o cuidado de verificar os processos que estão sendo utilizados no computador, ou 289 processos, e ele tem o cuidado de não atrapalhar o funcionamento do sistema operacional para criptografar somente os dados que são importantes para o dono da máquina. Então o que aconteceu no STJ era o seguinte, ele foi afetado por um ransomware cripto, que ele fez o seguinte, ele criptografou todos os arquivos. Cara, arquivo de banco de dados, PDF, foto, filme, vídeo, tudo que era arquivo que é considerado sensível, que é arquivo importante, ele criptografou. Alfredo, mas eu vi também que eles criptografaram o backup. Então, o ransomware cripto, ele tem a função de criptografar tudo que está ligado à máquina. Então se você tiver um pendrive, criptografa o que está no HD, o que está no pendrive. Se você tiver o HD externo ligado ao computador, ele criptografa o que está no HD, o que está no pendrive, o que está no HD externo. Se você tiver backup, ele vai criptografar o backup que está no teu HD, que está feito na mesma máquina. Mas se tiver particionado, vai criptografar o que está particionado. Tudo que estiver ligado ao computador vai ser criptografado. Ponto. Assim que funciona o ransomware cripto. Depois de criptografar os dados, quando você vai ver, ele vai colocar uma extensão no arquivo. Ele coloca alguma extensão aleatória de acordo com o ransomware que foi utilizado. Pode ser que seu amigo que seja criptografado, ele receba outro tipo de extensão com outro tipo de criptografia. Então não necessariamente um ransomware que me afetou vai botar o mesmo tipo de extensão que o seu, quando você é afetado, vai pegar. E isso é complicado porque dificulta um pouquinho mais ainda de você conseguir pegar esse arquivo de volta. E o que ele vai fazer? Ele vai criptografar, cara. Depois que acaba o processo de criptografia, ele troca a extensão dos arquivos. Então aquele arquivo que era PNG, ele vai ganhar uma extensão de acordo com o ransomware que foi utilizado. E para você ter esse arquivo de volta, o que você tem que fazer? Você tem duas opções. A primeira opção é você pagar o valor que eles pedem. Porque ele vai mostrar, eu vou botar aí na tela, ele vai mostrar um textozinho falando assim, olha, seus dados foram criptografados. Caso você crie de volta, pague tanto em Bitcoin, por e-mail e tal. Ele fala até assim, se você quiser como prova de que vai acontecer mesmo, envia um arquivo que não seja maior do que um mega, que eu mando ele descriptografado para você, para você ver que é verdadeiro. Aí você envia o arquivo, ele dá um arquivo para você descriptografado, você vê que funciona, depois você paga e eles devolvem os dados para a gente. É assim que funciona a brincadeira. Ou você procura algum lugar na internet que ache alguém que já descobriu a criptografia que é utilizada, e você pega uma vacina, um software de descriptografia, que você vai baixar, um programinha, um script, que vai recuperar esse arquivo com a senha. Atualmente não tem solução gratuita que funcione para isso. Então se você quiser procurar, vai ser bem difícil de você achar, e depois no final do vídeo eu vou dizer como se proteger dessa parada. Agora que eu já te expliquei o que é o ransomware, agora a gente vai falar do que aconteceu no STJ aqui no Brasil. Se você procurar por aí o que aconteceu no STJ, você vai ver que um monte de reportagem aí, o cara fala que hackers invadiram, fizeram, não sei o que, e falam que foi um tal de um ransom-XX, que na verdade é um ransom-X, que é um ransomware que foi criado lá em junho, julho, foi utilizado nos Estados Unidos a primeira vez, lá no departamento de transporte do Texas, onde eles se apossaram de alguns servidores, e não divulgaram o que aconteceu de verdade, quem foi afetado, quantas coisas foram afetadas, porque de verdade o Texas falasse, ou até o TJ aqui no Brasil, o STJ falasse realmente o que aconteceu, eles estariam falando que eles são horríveis, porque aconteceu, quanto mais falar, pior, porque aí você vai dando mais munição para quem é hacker saber o que aconteceu, e tentar fazer outros ataques, de verdade, mas vamos continuar. Então isso surgiu lá em junho, julho desse ano, 2020, e afetou alguns computadores do departamento de transporte do Texas, e outros computadores no mundo. De forma geral, esse ransom, ele tem algumas características diferentes dos outros. E como é que você que está aí assistindo pode pegar um ransomware? Você pode pegar de duas formas, normalmente. Primeira forma, com phishing, página falsa que pede para você baixar alguma coisa, ou que você recebe ali, atualize seu cadastro, e você baixa, então receba a sua nota fiscal carioca, você pega aquilo aí, baixa, e acaba sendo infectado, ou por links e arquivos que você recebe na internet de várias fontes. Se aparecer um link para você, você clica no link, recebe aquilo ali, aquilo ali pode infectar o seu computador com ransomware. O que acontece muito, e eu já falei isso em palestra, vou falar aqui de novo para você que está assistindo, acontece muito de você receber isso um crack do Office. O pessoal que tem costume de usar o crack do pacote Office, é comum vir ransomware neles. Já aconteceu de clientes que eu tenho aqui, que ele estava tentando craquear o Office, e quando ele botou o crack, criptografou tudo, perdeu todos os arquivos, perdeu prova, um monte de coisa. Então é comum de acontecer isso. Primeira coisa, phishing. Segunda coisa, arquivos e links que você pega. Então o arquivo, o crack do seu programinha é um arquivo. Normalmente tem um no crack do Office, porque é muita gente baixa para tentar craquear. Só que o que aconteceu aqui no TJ, do suposto ransomware, que não dá para ter certeza ainda, porque eles falam muitas informações encontradas e que não fazem sentido, mas o ransomware que é comentado, o que aconteceu aqui no STJ é o seguinte, é um ransomware que ele tem como característica importante, de diferença para os outros comuns, que é o que afeta normalmente as pessoas, é que ele tem que ser executado manualmente. O que é executado manualmente? O cara tem que executar aquela parada para ele funcionar. O que dá a entender é que se o hacker pode invadir o computador, na hora que ele invade o computador, ele roda o ransomware. Mas isso não quer dizer nada, porque quando você tem o ransomware na máquina, se o usuário der dois cliques e executar, vai afetar também. Mas o que eles falam que é que para o cara poder rodar esse ransomware, ele tem que ter privilégios de administrador, para ele poder acessar o computador, rodar o ransomware e infectar a máquina. Só que de acordo com as notícias, disseram que foram 1.200 servidores que foram afetados. Não teria como esse hacker acessar os 1.200 servidores em um período de um dia e fazer isso. Então, provavelmente, não foi um acesso manual de cada máquina. Pode ter acontecido dele ter realmente acessado os servidores, descoberto alguma forma de comunicação que eles usam lá dentro, o e-mail que eles usam lá dentro, e ter enviado esse ransomware de alguma forma para alguém. A gente vai saber isso? Provavelmente nem tão cedo, e eu acredito que nem vai saber. Como a quantidade de computadores afetados foi muito grande, acredito eu que foi realmente o modo mais comum. Cara, foi e-mail, foi arquivo enviado, esse arquivo foi enviado, pode ter infectado os computadores através da rede, ou as pessoas clicando nas coisas sem saber mesmo, que é o mais comum de acontecer. E esse ransomware tem essa característica, é difícil de nós, seres humanos normais, pegarmos, você que está assistindo e eu, porque ele é um tipo de ransomware que é usado para ataque tópico, ataque mais específico, instituições governamentais, instituições importantes. Por isso que vai ser difícil de a gente ver esse tipo de ransomware afetando nós. E mesmo assim, se você pegar o que aconteceu no Texas, a extensão que foi colocada nos computadores do Texas é diferente da extensão que foi colocada aqui no Brasil. Então não tem nenhuma ferramenta gratuita que consiga resolver o problema. E o que provavelmente vai acontecer é que o Brasil vai ter que pagar para poder pegar os dados de volta. Ah, Alfredo, mas pegaram os backups justamente por isso, porque tudo que estiver conectado ali à rede vai acabar sendo afetado pelo ransomware. Não tem muito o que fazer. E além disso, esse ransomware tem algumas características específicas, que são legais. Ou não, né? Depende do seu ponto de vista. Se você está trabalhando como segurança de rede lá do STJ, você não está achando legal. Mas enfim. Para garantir que o usuário, a pessoa afetada, a vítima, não consiga recuperar os dados de jeito nenhum, ele tenta dar uma dificultada. Ele desabilita o ambiente de recuperação do Windows, que é para impedir que você consiga usar o modo de segurança ou qualquer outra ferramenta para recuperar os dados. Ele desativa a restauração do Windows também. Então se você quiser tentar voltar para um ponto de restauração anterior e tal, e tentar ver se consegue recuperar os arquivos, voltando para uma restauração, para uma data anterior, você pode até tentar. Mas no caso esse, é difícil. Ele pode ser que na hora que ele vai desativar essa restauração, então quer dizer que você não vai ter pontos de restauração anterior para conseguir voltar o computador para antes de ser afetado pelo ransomware. Ele também vai remover os logs de eventos do Windows, para não saber o que aconteceu, qual foi o software que afetou, quais programas foram afetados. Então ele vai desativar e remover o log. Ele vai apagar também os backups do Windows. Ele vai tentar remover qualquer informação sobre backup para você ser obrigado a pagar mesmo. A recompensa, a recompensa, o resgate. E eles ativam algumas coisas das partições do NTFS, o sistema de arquivos que ela é usado no Windows. Então esse que afetou o STJ é um pouquinho mais difícil, é o que foi usado e é novo, é recente, e acabou prejudicando os computadores aqui. Mas o que eu falei, acho muito difícil de, pelo que é falado, pelas notícias que a gente tem acompanhado aí, de alguém ter invadido 1.200 computadores na mão. O cara entrou um por um ali, não foi. Isso aí pode ter sido outro tipo de falha, que foi e-mail. O cara pode ter realmente invadido um servidor do STJ, descoberto qual era a forma de comunicação que eles usavam ali dentro, entre processo, algum e-mail, alguma coisa corporativa que eles usaram ali dentro, acessado a intranet, e através do acesso à intranet, o cara pode ter replicado várias páginas falsas, ou ele pode ter enviado arquivo para várias pessoas que trabalham lá dentro, e isso ter feito a infecção dos 1.200 computadores. Ele invadido na mão 1 por 1, praticamente impossível, pelo menos pelo tempo que eles estão dando de notícia aí de 1, 2 dias. O cara não vai conseguir fazer isso, beleza? E o que vai acontecer? Vamos lá. O que poderia ser feito para evitar esse tipo de problema? Primeira coisa, é backup. E não adianta fazer backup na mesma rede, não adianta fazer backup no mesmo HD, não adianta particionar o HD em dois, né? Você tem C dois pontos e D dois pontos, faz o backup do C no D. Não adianta fazer isso. Não adianta fazer backup em pendrive, não adianta fazer HD externo. Cara, você tem que fazer backup separado. Então, se eu sou uma instituição governamental, não existe em 2020 eles fazerem backup dos dados no mesmo lugar, cara. Isso não existe. Não era para estar sendo feito assim. O backup tem que ser feito na nuvem, o backup tem que ser feito em vários computadores espalhados. Se é uma instituição governamental brasileira, tinha que ter esse backup sendo feito em vários estados diferentes. Tinha que ser, ah, vai gastar muito dinheiro, mas não importa. Agora os caras perderam tudo, ficaram aí quase uma semana parado. Parece que vai voltar hoje, né? O vídeo saiu na terça, então eu estou gravando na segunda, então vai voltar hoje, na segunda, antes do vídeo. Acontece que os caras ficaram quase uma semana com 12 mil processos parados. Cara, é um absurdo isso. Eles teriam que ter feito backup. O que você, ser humano em casa, pode fazer para evitar isso? Ou você que trabalha com rede, acompanha aqui o canal. Pega esses dados, cara, faça backup no HD externo, desconecta da máquina, ou então coloque os dados sendo feito backup pela internet para um computador em outro lugar. Se uma empresa que tem várias filiais, bota fazendo backup da matriz em outras filiais, as filiais na matriz, e de preferência em lugares que não estejam ligados à rede, lugares separados à rede, você possa fazer isso. Depois, backup na nuvem. E se você puder, cara, faça em várias medidas diferentes. Faça em HD externo, faça em SSD. Se puder usar Fetadat, use. Mas não dê uma hora de fazer o backup dos dados no mesmo computador ou em computadores na mesma rede, senão vai acontecer a mesma coisa que aconteceu aí no STJ, aqui no nosso Brasil maravilhoso. Beleza? Segunda coisa, não instale antivírus achando que o antivírus é maravilhoso, vai funcionar e proteger você de tudo, porque não vai. Provavelmente, e eu tenho certeza, esses computadores, esses 1.200 servidores do STJ que foram afetados, estavam com o antivírus instalado e nenhum segurou nada. Tem pouco tempo, bagulho menos de 6 meses, e vai afetar. Não fica com essa parada de que eu estou com o antivírus, eu estou seguro, porque não está. Primeiro, porque a maioria dos antivírus não serve para nada. Segundo, os que servem para alguma coisa não vão pegar coisas novas, vão pegar só coisas antigas. Terceiro, porque o ransomware, por exemplo, ele pode se esconder. Você viu ali, ele apaga log, ele apaga ponto de restauração, esse monte de coisa, então ele vai entrar na máquina, ele vai afetar a máquina, o antivírus não vai nem ver. Quer usar o antivírus? Use o antivírus, mas saiba que você está sujeito a isso. No caso do ransomware, a melhor forma de resolver é backup dos dados, meu amigo. Faça backup das informações, acabou de fazer o backup? Desconecta o HD, deixa guardadinho na gaveta, e tente fazer de preferência, se você é uma empresa, todo dia faça backup, se for com um computadorzinho normal, faça por mês, você em casa, por semana, porque não pode acontecer, é isso que aconteceu aqui, no nosso Brasil maravilhoso. E olha só, isso é uma coisa que você que está assistindo o vídeo agora, você tem que ter consciência, a LGPD, ela está vindo para justamente evitar que isso aconteça, porque do mesmo jeito que nós, empresas, nós não, porque eu não sou empresa, mas você que é empresa, está assistindo, se os dados dos seus clientes forem vazados por falha de segurança, a justiça me respondeu. O TJ, se alguns dados de alguém que está lá sumir, ele responde também, segundo a LGPD. E a gente tem que ter noção disso, porque se você trabalha com segurança em uma empresa, você trabalha com rede, você é de qualquer empresa, você tem os dados dos clientes, se eles vazarem, você responde. É isso que a LGPD diz, e tem muitas outras coisas, que ela diz também. Inclusive, isso que aconteceu, é porque agora o governo vai ter que ver que ele tem que fazer segurança dos dados sim, porque se ele não fizer, se alguém pegar esses dados e utilizar, cara, o governo vai responder, ele vai ter que dar um jeito, vai acontecer, pode acontecer com você, na sua empresa, na sua escola, no seu curso, do mesmo jeito que aconteceu com o governo. A partir do ano que vem, já vai começar a entrar multa. Os processos já estão rolando, o que não está rolando ainda é multa, até 50 milhões de multa. Então, ano que vem vai começar a entrar multa, mas os processos já estão comendo. Então, se você tem uma empresinha, esse exemplo do STJ, foi um exemplo para você ver que, se sua empresa pequena, se o STJ tomou uma dessa, você que tem uma empresa pequena vai tomar falta. Tudo bem, o STJ não é lá grandes coisas, porque a segurança não é nada, mas mesmo assim, você viu uma empresa governamental, supostamente grande, Tribunal de Justiça, tomou uma torrada bonita para ficar uma semana parada por conta de falta de segurança, por conta de desleixo de quem está fazendo a segurança, que isso não foi aleatoriamente, isso foi vacilo de alguém. Você tem que conversar com seus colaboradores, você tem que treinar as pessoas e falar que, a partir de agora, elas têm que ter noção das boas práticas de segurança. Eu vou deixar dois links aqui, na descrição do vídeo, que é o link do Bleep Computer, para você ver a parte que eles explicam, o que é esse ransomware, que afetou e tal, bonitinho. E o outro link da cartilha.cert.br, é uma cartilha de segurança, criada pelo Comitê Gestor da Internet, que ele é o órgão que cuida da internet no Brasil e no mundo. E ele vai dizer quais são as coisas que você tem que tomar cuidado, o que você tem que entender, o que você precisa saber com relação à segurança, para evitar que coisas como essa aconteçam. Beleza? Semana que vem, a gente volta com mais um vídeo aqui no canal, toda terça-feira, às 11 horas da manhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 e Legendas por Quintena Coelho